LUPITA Oie Lupita! Oie, Lupita! Oie, Bobo! E oie, Chip! Oie, galerinha de casa! Ai, Paris! Aqui é um bom lugar para aprender, para comer e também para brincar. Você sabe qual brincadeira que é muito popular por aqui, Lupita? Hummm... Segundo o meu computador espacial, uma das brincadeiras mais populares na França é a... Marelle! Para quem não sabe, a Marelle no Brasil é conhecida como a Marelinha. Você sabe como se brinca disso, Lupita? Primeiro, você faz esse desenho no chão com um giz. Aí, você joga uma pedrinha em qualquer lugar e tem que trazê-la de volta. Mas atenção! Você não pode pisar com os dois pés nos quadrados, só com um pé. Vamos ver como o Chip faz. Chip! Viu só, Lupita, como é fácil? Agora, você pode jogar a pedrinha. Ah, você já pegou o jeito na Amarelinha! Quer dizer, na Marelle. E atenção, Lupita, para as regras do jogo. Você perde se... Pisar nas linhas do jogo ou dentro do quadrado onde está a pedrinha. Não acertar a pedra no quadrado onde ela deve cair. E se não conseguir ou esquecer de pegar a pedrinha na volta. Ah, não é tão difícil. O Bobo também consegue. Tenta lá, Bobo! É isso aí! E você, de casa, também pode brincar de Marelle ou Amarelinha. É só conseguir um bom espaço. Nós vamos ficando por aqui. Mas nos vemos na próxima aventura da Lupita. Tchau! Vamos decolar!